E aí pessoal, gira em ação, vem fazer um papo hoje aqui com o Beto, o Ronaldo, o Lucas Praga e Juliano, é aí pessoal, tudo bem? Coisa boa, galera, pra prazer tá com vocês aí Não fala não pra mim viver, se não eu morro de mim viver, nessa faça que eu tô no lugar Só você pra me salvar, não fala não pra mim viver, se não eu morro de mim viver Você está assistindo TV Metrópole Alô galera, quem está assistindo a TV Metrópole aqui, Maria Cecília Oi gente, eu sou o Rodolfo Se liga no programa do Mestre de Norte, sucesso, hein, não perde Oi gente, Maria Cecília e o Rodolfo Salve, salve, caralho, TV Metrópole Eu vou poder mostrar isso, é o seguinte, eu também estou ligado, é anormal, está ligado, gira em ação Vê, obrigado Oi gente, meu amor Com a sua ameaça Não pegava, não pegava, nem grito, não pegava por ele, não olhava pra mim Se eu decidir, eu vou sair Se eu não tenho dinheiro, não tem medo, cês achou Não tem era tão feio, nem só ela fosse pra mim E agora eu tô no lugar, minha posta cheira Olá pessoal, estamos de volta agora com o trio mais famoso do Brasil. A lenda da música sertaneja, Trio Parada Dura. Tudo bem pessoal? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora falando aqui com você e estamos aí, né filhoso? É isso aí, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né? Estamos aqui para essa entrevista maravilhosa com você. Fala, parrerito! Fala, chanadão! Lá no Boteco do Simprão, Trio Parada Dura, Valéria Barros e Mike Ziliano, é isso aí? Estou querendo falar que é isso, então tá bom, prepara a gente! Lá no Boteco do Simprão Lá no Boteco do Simprão, Trio Parada Dura, Valéria Barros e Mike Ziliano, é isso aí? Lá no Boteco do Simprão, Trio Parada Dura, Valéria Barros e Mike Ziliano, é isso aí? Lá no Boteco do Simprão, Trio Parada Dura, Valéria Barros e Mike Ziliano, é isso aí? Um sorriso cura a alma, um sorriso leva calma, um sorriso só no mundo pode ser que mude tudo. Basta apenas um sorriso para te servir de escudo contra as fraquezas da vida que te deixa no escuro. Uma arma é um sorriso, eficaz e bem preciso, manda a tristeza embora e ainda a de improviso atrai a alegria, que é amiga da sabedoria e que faz com a felicidade uma bela parceria. Então creia que um sorriso pode até curar a doença, refrigera o coração e faz toda a diferença. Para viver intensamente e permitir que você vença, não desista de um sorriso, solicite a sua presença. Oi gente, eu sou a Suelen Kanayama. Oi gente, eu sou a Rebeca Nikita. E nós também estamos acompanhando o programa de anuação da TV Metrópole. Fiquem ligados. Um abraço. E hoje eles estão também aqui para nós falar sobre as variedades de hits. E hoje eles estão aqui para nós falar sobre os hitmos, embora o estádio de Goiás seja o berço da música sertaneja e recentemente a explosão do sertanejo universitário, mas nós temos um público muito grande e gosta do pop rock, samba, axé e muitos outros hitmos. Concordo? Com certeza, com certeza e nos lugares onde a gente canta. E aí pessoal, gira em ação, vem bater um papo hoje aqui com o Beto, o Ronaldo, o Lucas Prado e o Juliano. E aí pessoal, tudo bem? Coisa boa, né? É um prazer estar com vocês aí. Então fala...